No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo atualizar você sobre as negociações do Grêmio, sobre um reforço que ainda deve ser anunciado e mais outro reforço que também deve chegar. Vamos falar sobre tudo isso agora aqui neste vídeo. E rapaziada, fortalece lá na cena Sportbet, me dá essa moral, quero ver todo mundo se cadastrando lá na nossa patrocinadora. O link vai estar aí no comentário fixado, também tem o QR Code aqui na tela, a casa de aposta confiável. Recomendo e lembrando que se tu estiver se cadastrando por esse link, vocês vão estar ainda participando de um sorteio da camisa oficial do Grêmio. Vai lá então na cena Sportbet, tu colocando um valor de 20 até 500 reais, tu dobra o valor do seu primeiro depósito. E tu vai ver, as odds lá são maravilhosas, vocês têm saques ilimitados para fazer aí todos os dias. Fechou? Gurizada, bora lá então. Vamos para cima pela questão das negociações do Imortal. Eu vou começar por um nome que a gente falava sobre Daverson, a situação dele que estava acertando com o Grêmio e barrou, foi barrada aí essa negociação do Grêmio com o Cuiabá pelo Daverson. Tiveram várias negociações tentativas, mas não chegaram num consenso. Questões de salários não estavam compatíveis com o que o Grêmio queria pagar para o jogador e o jogador não fez aí a questão também de baixar e quis o valor mesmo. Se eu não me engano era 700 a 800 mil reais, o Grêmio queria pagar menos. Não chegaram no consenso, tentaram de tudo e não rolou. Não vai vir então o Daverson. Mas tem um centroavante que já viajou para Porto Alegre, está chegando em breve, que é o Matias Arezzo. Esse sim, era mais um dos três sul-americanos, além do Miguel Monsalve e do Alexander Aravena, que já foram anunciados. Matias Arezzo era mais um dos jogadores aí que estaria confirmado, estaria acertado. Mas o jogador teve algumas questões também, né, burocráticas ali no contrato, valores para chegar num acordo e aí sim acertar. E agora parece que está tudo certo. O Grêmio encaminhou a contratação, o jogador está vindo a Porto Alegre, vai realizar os exames e assinará para ser o novo reforço do Grêmio. Matias Arezzo, que eu já falei sobre ele, tem vídeo aqui no canal mostrando os lances dele, né, um centroavante uruguaio de 21 anos. Muito, muito bom. Vai ser um grande nome. O Grêmio pretende ainda anunciar mais um centroavante. A ideia seria trazer mais um centroavante. Não sabemos ainda se o Matias Arezzo vai ser o único, né, mas a ideia era inicialmente de trazer dois. Então podemos ainda assim esperar mais um centroavante. Se vai ser um jogador de um nome maior do que o Matias Arezzo, não sabemos. Pode ser um jogador para ser reserva, né, do Matias Arezzo, reserva da reserva, um nível um pouquinho abaixo, quem sabe. Porque o Matias Arezzo o Grêmio não pagou barato, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Matias Arezzo aí teve um salário fechado de aproximadamente 135 mil dólares. Equivalente a 735 mil reais mensais. Informação da Soccer News, tá? Contrato até 2028. E, de acordo com a imprensa espanhola, o Granada receberá 3,5 milhões de euros pela transferência de 50% de Arezzo para o Grêmio. Então, ou seja, é uma negociação cara, querendo ou não, é uma negociação cara para um jogador jovem. No nível do Grêmio, a gente está falando do nível que o Grêmio normalmente contrata. Então, é o que se diz por enquanto. E o Grêmio pretende sim ainda o lateral esquerdo, sobre o Caio Paulista deu uma esfriada. Teve o jogador do Boca também, se não me lembra o Fabra, que também parece não dar sequência. E agora entrou um outro jogador na mira. A informação lá do Bruno, Bruno Soares, que o Grêmio prepara uma proposta para o lateral esquerdo, Henrique. De 30 anos, o jogador está livre no mercado após terminar a sua passagem pelo Lyon da França. Eu confesso que eu não conheço muito do jogador, mas o pouco que eu li aí me falaram que ele não foi muito bem no Vasco. No Vasco ele já não era tudo isso, então, não sei. Estava no Lyon, jogador que eu desconheço, não acompanhei muito, não posso falar muito para vocês. Mas eu confesso que, cara, para ser melhor que o Reinaldo, meu irmão, não precisa de mais. A gente precisa, então, ter só um jogador que pelo menos faça o básico. Mas é isso, o Grêmio pretende trazer ainda um grande reforço que, lembrando, teve uma reunião entre Celso Rigo e direção do Grêmio. O Celso Rigo pode ajudar o Grêmio para um grande reforço. Quem pode ser? Não sabemos ainda. Nós estamos pesquisando, de repente chega mais um centroavante, de repente o grande centroavante, ou quem sabe o Celso Rigo ajude em alguma outra negociação. Então, não sabemos, mas vamos continuar aguardando e averiguando. Matias Arezzo, lembrando, deve ser o próximo anunciado pelo Grêmio. Beleza? Informações de hoje são essas. Deixa o teu like, te inscreve no canal e, ó, vai lá, ó, link no comentário fixado e o QR Code que está aqui na tela também. Tena Sportbet. Fortalece lá, gurizada. Isso aqui, ó. Paga minhas contas, tá, gurizada? Paga minhas contas, o nosso patrocinador. Então, ajuda, ajuda o canal, te cadastrando lá. Se for jogar em alguma casa de aposta, joga na cena. Isso aí fortalece aqui o meu trabalho, que é totalmente independente. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou e fui!